A polícia rodoviária federal registra dois acidentes nas BRs 230 e a 135 a 135 na região sul do estado. Um deles envolveu uma viatura da força tática da polícia militar. Tony Black, o Pantera Negra de Wakanda, que ontem estava de aniversário. O aniversário dele é 3D, é uma micareta, né? Festa. Tony Black, o Pantera, arranha e... ele estava no quê? Vixe, ele estava mal do intestino hoje. Eita, Tony Black, o Pantera, arranha as unhas e corre para o banheiro. Vai! Um acidente de grandes proporções aconteceu na última quarta-feira na BR-230. Exatamente entre as cidades de São João da Varjota e Oeiras. Entre dois caminhões, duas pessoas saíram gravemente feridas e foram levadas pelo SAMU para o hospital regional. O inspetor Alexandre da PRF falou com a nossa equipe acerca deste acidente, que pode ter acontecido depois de uma ultrapassagem irregular. No momento do acidente, os dois ocupantes do caminhão que provocou o acidente tiveram lesões graves e foram encaminhados ao hospital regional de Oeiras. Os policiais estiveram no local fazendo os devidos levantamentos e concluíram que o veículo que colidiu na traseira de outro caminhão não guardou a distância de segurança regulamentar no momento do acidente. Além disso, não teve tempo de reação para evitar a ocorrência. Em outro acidente, em uma rodovia concedida ao Estado, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada institucionalmente para prestar auxílio a dois policiais militares que haviam se envolvido em um acidente com uma viatura. O acidente tipo saída de pista com a colisão com o objeto estático, no caso uma árvore, seguida de capotamento. Os policiais chegaram ao local e concluíram que os dois policiais militares, tanto o condutor como o passageiro, tinham lesões graves e leves respectivamente. Os dois foram conduzidos até o Hospital Regional da Tibério Nunes, na cidade de Floriano, para dar os encaminhamentos devidos. A PRF vai encaminhar um ofício até a Polícia Militar, passando detalhes do acidente, de forma que possa subsidiar as ações dentro daquela instituição. E a polícia Militar E o Cadenzão Mes suitable